A paz do Senhor, estou aqui para orar por você, Pai amado, Pai querido, eu apresento a esta pessoa que vai receber este vídeo, Senhor, aquele que estiver no hospital, envia anjo, Senhor, ao seu socorro, traz ele de volta para casa, Senhor, curado em nome de Jesus, Senhor, aquele que está na UTI entubado, Senhor, repreende o anjo da morte, dá livramento ao teu filho, a tua filha, é no nome do Senhor Jesus, Eu oro por você, meu amado irmão, que está aí, com dor na sua coluna, que Papai do Céu restaura esta coluna, visita ela e te cura em nome de Jesus, Eu oro por você, que está doente de câncer, você que tem câncer no estômago, você que tem no fígado, na prosta, no útero, no teu ovário, receba a tua cura nesta manhã, É no nome do Senhor Jesus, que eu declaro, você livre deste câncer, em nome de Jesus, Você que tem dor nos ossos, meu amado, que Deus te visite nesta manhã, Deus cura toda dor, toda infecção, astrite, astrose, estoporose, Seja você curado em nome de Jesus, eu oro por você, que tem diabetes, ei, Deus está te visitando aí nesta manhã, Senhor, cura a pessoa que tem leucemia no sangue, Senhor, repreenda esta depressão do teu filho, da tua filha, ei, Todo mal, toda depressão, caia por terra, é no nome de Jesus, eu declaro a tua cura, a tua vitória, Você, meu amado, minha amada, que tem dor de cabeça forte, ei, Você que tem um tomor na cabeça, receba a tua cura nesta manhã, em nome de Jesus, você, meu amado e minha amada, Que tem problema na tua visão, Receba a cura, em nome de Jesus, receba uma operação, na tua visão, E creia que Deus pode te curar, em nome de Jesus, eu oro por você, mãe de família, Que sofre com seus filhos nas drogas, ei, que Deus repreenda esta droga da tua casa, Da tua família, que teu filho seja lavado e remido com o sangue de Jesus, Eu oro por você...